Ter você É sonhar Não entardecer Antes do sol se pôr Sobrevoar O céu Sem Buscar Nenhum Lugar Deleitar-me ao ver Seu corpo Nenhum Brilhar Sobre o meu Na tenue luz Percorrer teu olhar Parar numa só direção Então Resgatar A sensação De que o tempo Se dilui E o momento Já não é Fulgão Se tivesse A sensação A sensação Amém. Amém.